Não interessa se for 1, se perder 1, se perder 2, se tiver 2 a 0, os caras foda-se, a gente tem a chance de toda vez zerar e começar de novo, então sempre dá pra buscar, sempre dá pra virar. Eu vou pedir duas coisas pra vocês, primeira, se tiver perdendo deixa o jogo difícil, complica, faz os caras sofrer, igual das outras vezes que a gente falou. E ainda a gente sempre vai ter chance, por mais difícil que esteja, e a segunda, pra mim, foda-se o resultado, desde que vocês cheguem lá e saiam com a sensação que jogaram tudo, fizeram tudo, é isso. Porque a pior coisa, eu acho, é igual a gente perdeu lá na outra semifinal, é sair com a sensação de que porra, a gente não conseguiu jogar, a gente não conseguiu se doar, não conseguiu... Meu, vocês tem que estar lá, entrar, entrou no palco, mano, é diversão, joga o jogo de vocês, solto, do jeito que vocês sempre fizeram, cara. Se tiver difícil, só lembra, mano, a gente lutou pra estar aqui, ó que animal, a gente tá aqui, ó que vibe, cara, e relaxa pro jogo e, meu, vamos jogar essa porra, no mínimo é 3 jogos. E é só isso, só quero que vocês saiam de lá com a sensação de, mano, demos o máximo, jogamos e se divertimos, é isso. Aqui é taça, não, se vocês fizerem isso, a gente ganha, a gente é melhor que eles, tem segredo. Não adianta de nada se a gente tiver o mínimo de egoísmo possível dentro desse jogo, porque é um time, mano, funciona dessa forma, tá ligado? Eu boto, véi, com fio de olhos fechado em todo mundo, véi, daqui, quem tiver que carregar, vai carregar, eu só quero que a gente entenda, independente de tudo, é, a gente mereceu tá aqui, a gente provou pra todo mundo o que a gente é, tá ligado? E a gente não precisa mais provar nada pra ninguém, só por mais mesmo o quanto a gente é bom, o quanto a gente precisa melhorar e ir lá pra fora, véi. Então é isso, rapaziada, vamos que vamos. Quero falar um bagulho aí também, hein. Eita, amigão, é, agora vai se achar. Agora não, é, amigão, vai se achar. Independente de, sei lá, mano, a gente se odiar, se gostar, mano, a gente já tretou pra caralho, já falou muita merda um pro outro, um já ouviu, já ouviu calado, já gritou de volta, já se xingou, já cancelou o treino por causa disso, viado, independente de tudo isso, de tudo isso a gente tá na final, mano. A gente conseguiu, a gente passou, mano, a gente ganhou da, o Flamengo ganhou da Borax, e agora a gente tá na final, viado. Só vamos, tá ligado, aí a gente consegue. Cara, a gente nunca viu isso, caralho. Pra mim, assim, isso daqui é o ápice. Esse time aqui é o ápice pra gente. Porque pra mim eu tenho os seis jogadores que eu queria ter. Tipo, não tem ninguém que eu olho lá, não, acho que fulano é melhor do que... Não, não é. E a sinergia que a gente tem, tudo que a gente tem, de verdade mesmo, assim, eu posso ganhar mais dez e ser veloz depois, mas eu tenho certeza que desse time eu vou lembrar sempre, e sempre vou comparar com os outros, tá ligado? Isso é a certeza, cara, isso é a certeza. É a certeza, gente, é como a gente chegou. É, é um de vocês. E isso dá orgulho pra caralho. Perder ou ganhar o primeiro jogo não importa. Legit, o primeiro jogo só serve pra você ver o que os caras vão fazer. Então, tipo, se tiver que ficar nervoso no primeiro jogo, mano, foda-se, não pensa nisso. E se tiver que errar, mano, eu quero que a gente perca fazendo os bagulho, tá ligado? Eu quero que a gente perca, tipo, se for pra perder, tá ligado? Se for pra gente perder, a gente vai perder fazendo os bagulho, tá ligado? Jojo. Foi melhor que a André, não. Não, 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 não. Não vai falar um pouquinho, não, não é isso? Fala com o cara, não fala. De onde eu não falo, não fala. É, mas ainda tá todo mundo. Foda-se. E aí, eu acho que vai dar nóis, né, velho? Como sempre. Não, vai dar lógica, né, pô? 3-0 fácil. Tranquilo. Tranquilinho, tá ligado? Em paz. A chama. Em paz. Tá ligado? Tranquilo. E hoje eu não quero estresse. Ah, hoje vai dar lógica, obviamente. Como sempre. E olha que é exatamente o que é. Calma. Salve, família. Afinal, tá falando. Não tá. Tá me esperando pra ir no palco. Não tá. Tá uma das melhores pessoas que eu poderia estar. É isso aí, velho. Também te amo, velho. Também te amo, velho. Hoje eu quero ver você chorando. Não, hoje todo mundo vai chorar, mano. De felicidade. A máscara dela não tá ao contrário. Mano, não tá. Tá assim, tô assim. Mano, não tá. Tá assim, porra. Não tá ligado, não tá. Mano, ela tirou, tirou, tirou. Mano, beleza. Tá sambando no Covid, né? Parabéns. Aê, Jão. Vai ficar careca hoje. Não vou nem fuder. Mas foi ele que fez isso. Eu acho que ele quer que eu seja do time dos carecas. Porque esse aqui é careca, esse aqui é careca. Não, ele vai fazer um cosplay meu. Esse aqui é careca também. Só tem careca. Que careca, ó. Que cabelão. Não, o pai tá cabeludo. Cabelão. Não, porra. Não, voltinha, voltinha. Quer me desfavorecer meu ângulo, cara. Baixa a cabeça aí. Não dá. Baixa aí. Não conseguiu todo o trocicólogo. A cabeça do SIG reluja aqui, ó. Ó, o que é o que é necessidade disso? Ué, a gente pode te colocar um pouco mais pra lá pra iluminar aqui o time. Valeu, JP. Obrigadão. Banha o SIG. Lamenta. Obrigado. Lamenta. Corre lá e reflete no sol, só ilumina aqui. Mas, ó. Depois da vitória aí, ó. Aí, Jão. É. Promessa. Aí, Jão. Aí, Jão. Esquece. É pular no mar e depois voltar careca. Vamo, porra! Êêêêêê! Caralho. Isso é assim, cara. Ó, você assustou o público lá. É isso, mano. Foda-se. 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 Eu quero que você... Ó lá, ó os inimigos. Hoje é nosso dia. Hoje é o nosso dia. Ó os inimigos. Vindo. Já olha feio. Já olha feio. Foda-se. Mano, eu vou dar um pau na eles. Cara de feio. Cara de mal. Eu vou bater neles agora mesmo, pô. É engraçado essa cara, Trigão. Deixa passar no meio. Todo mundo olha feio pra eles. Corredor. Corredor polonista. Corredor polonista. Corredor polonista. Vai, vai. Abre o corredor aí. Abre o corredor aí. Passa aí, Trigão. Corredor aqui. Fala aí. Fala nós aqui. É fácil. Se você derrubar o grevitar, já vai ir essa fileira inteira, ó. O cara quebrou logo, nem fudendo. Quem bateu a canela? Caralho. Quem bateu? Quem bateu? Ai, velho. Eu falei a Edis. Sabia. Sabia. É aqui. É aqui. É aqui que a história vai ser feita. Oi, Jão. Você quebrou o logo do CBLOL, pai? Mano, eu tava olhando pra paisagem, tá ligado? Passei chocando o bagulho. O cara que eu mando, vamos ter que passar uma cola aqui e ir nisso aqui. E aí, rachando o pico. Os caras puto pra caralho, botando pro bagulho. É assim, ó. Tem que fazer isso aqui. No calor de 30 graus e eu rachando os tadinhos. É isso aí. Corrado, tá na hora, Corrado. Acabou, filho. Acabou. É nosso. É nosso, pai. Já falei que vamos ter que levar a taça lá pro Cristo. Razedor. Vem cá. Não. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí E aí E aí Vai saindo por enquanto, agora sim ele acaba caindo, Gravitai, porém ganha gastar o seu flash, vai se distanciando, porém chegou a Erge, chegou o Titã, todo mundo pra cobrar, o Trigo vai ser eliminado, por enquanto fica no 1 contra 1, o suporte contra o atirador, e a equipe da Red ainda continua ali em frente, porque tem um ataque, Tem mais força, tem mais dano, o Erge já vai embora, é Killing Spree nas mãos do Erge, e aí meu amigo, o Damage também vai dar sequência no Kill do Gravitai, e o Croc ainda pode cair, vai sendo perseguido, o Erges passa a parede de Continente, e aí meu amigo, não tem escapatória, é Triple Kill Gravitai, já cai mais 1 contra 3, o Gingo vai segurando 3 jogadores, tankando, devolvendo, estendendo, segurando o máximo que ele pode, vai ser eliminado, mas que leva! O que foi isso, Chaep? Eu nem vi da onde saiu tanto dano assim do Gingo, essa win causou dano demais, vitória da equipe da Red Candid, que venha ser essa primeira partida, Chaep? Que partida da equipe da Red, hein, Milon? Que partida muito bem executada, quando eles tinham essa vantagem na cara e vantagem no Viego, eles não entregaram de volta, a Rensga tinha pressão de L-Game, não soube utilizar, partiu para a vitória, a equipe da Red, 1 a 0 na série. Uma postura agressiva do Gravitar, que meu amigo, parece que nem sentiu que tava jogando presencial, mas foi amassando todo mundo. Mas eles vão apanhando, apanhando bastante, mas ele tem dano pra isso, entrada agora do Chiari, quem fica, quem fica, quem fica, quem fica, quem fica, quem fica? É garantido pela equipe da Red, eliminação em cima do Chiari, mas a Rensga também está indo gravitar, a equipe da Rensga vai tentar descontar agora, com muito dano pra causar, o David acaba sendo eliminado, vão pra cima do Trigo, ele também vai cair na sequência, e aí amigo, é Double Kill e a Red garante tudo! O Rensga resiste praticamente a tudo e todos que tem por ali, e a gente tá vendo, o Chiari utiliza a exaustão, ganha um pouco mais de espaço, mas não causa dano, não tem o que ele possa fazer por ali, o Trigo pode ser eliminado. O Red tem muita pressão de dano pra cima dele também, mas vai levar alguém antes de cair, e ele ainda nem cai, ele ainda tá de pé, o Gio acaba caindo, a equipe da Rensga deve lutar agora, os ultimates do Chiari nesse canto, é justamente o que eles precisavam, mas eles não tem dano, eles não tem item, eles não tem estrutura, eles não tem nada! A Red vai obliterando o pontaponto da equipe da Rensga pra entrar de novo na base inimiga! Tá fácil, a equipe da Red vai fazendo o que quer e abre 2x0 na série! E o Grevitar tá chamando, o Grevitar tá gritando 2x0 pra equipe da Red, chefe, que atropelo da Red novamente, e assim, várias figuras, vários personagens ali da Rensga que não apareceram até agora. Por que de novo aí, no céu de Summoner's Rift, sendo anunciado mais uma partida aqui dessa grande final do Cebol 2021, Red que ele descalunga 2, Rensga 1, tá na hora da verdade, meus amigos, então, tá valendo! Partiu pra cima do Croc agora, o Giggle, porque vem chegando o Edge, juntamente com o Jojo, o Chiari vai ficando pra trás, de novo pra cima nele, é sempre o Jacaré que vai sendo oprimido, porém o Yuri se apresenta, o menino tá forte, vai tentar fazer a entrada, já vem pro ultimate, garante a eliminação em cima do Chiari, vai perseguindo essa batalha! Olha, isso tá muito assim de forte, ele já consegue a primeira dele, ainda quer ir atrás, o Yuri vai cair, o Giggle já consegue a eliminação, era tudo que a equipe da Red precisava, o Giggle continua ainda nessa ditativa de abate, mas ele pode ser abatido pelo Temples na linha de frente, Será que ele vai conseguir uma patinada de ser do pouquinho nas mãos dele? E ainda progride, olha o Ace que pode chegar então! Ace, Red que ele descalm, 3, Pou, Q do Giggle! Tempê chegando, Tempê chegando no flanco, vamos ver o que é que dá aqui, porque o dragão já foi custado pela equipe da Red, chegou agora o Riggs pro Jojo, vai fazendo a front line, o Edge vai fazer aquela entrada, mas por enquanto todo mundo focando pra cima, ali era o que precisava, eliminação foi lá em cima do Granitar, mas também já cai o Yuri, midi por midi até agora, o Demand já ficando um pouco mais isolado, entrada incontrolável do Giggle, já consegue a eliminação, os Reds vêm chegando, já vem o Edge logo na sequência, e a Rinsga vai sendo separada, dizimada, o Giggle vai tentar encontrar o Croc, mas já deu certo pra equipe da Red! O jogo tá próximo do fim, teremos um campeão, ao que parece, a equipe da Rinsga vai se segurando o máximo que pode, mas a equipe da Red quer finalizar, Giggle vai pra frente, já acerta agora o Kiari, acertou também o Yuri por ali, pode ser eliminado, já utiliza o seu Zorda, ganha um pouco mais de espaço, Demand já é eliminado, o Yuri cai logo na sequência, é GG, o fim do jogo vem se aproximando, a vitória certa, a equipe da Red vir pro título, pra eles garantirem, Nektro exposto, e a Red que me desegue, do CBLOL 2021! É isso aí chefe, Red Canics, campeão do CBLOL 2021! É isso aí, 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 é Caralho, tamo nas lembras porra A gente tá nas lembras Agora nós vai falar, olha pra onde nós vai Buscar o que, Guigão? A porra do céu Vai começar 0-3 coelhão Vai coelhão Vai coelhão Caralho Ganhamos porra Porra Depois você chora Não dá Grava isso pro resto da nossa vida Ah, Guigão Isso é louco O Titã não vai fazer risquinho na cara Porque uma hora vai encher a cara inteira É tricampeão, papai Tricampeão Tricampeão, trouxe o Bi pra Red Nada mais gratificante Tamo junto, rapaziada, que acompanhou a nossa jornada Fico muito feliz por vocês estarem Confiando na gente E tá sempre acompanhando o nosso trabalho É gratificante ter vocês do nosso lado E é isso, família, acho que nada mais Que o título pra organização e o meu tricampeão Tamo junto, rapaziada Fizeram esse campeonato todo pra gente Fizeram essa festa toda, mano Aqui, ó, pra gente E digo mais, e digo mais A gente perdeu um game só pra pegar o pôr do sol Agora levantando a taça, tá? Foi só pra ficar bonito na foto É só pra foto ficar bonita, pai Bora, bora, bora Bora, bora Bora levantar, bora Torra Caralho Caramba, mano Demos sorte Demos sorte Caralho Foi sorte Pô, mano, foi sorte não, JP? É, só acho que não teve Três vezes Três vezes sorte, não? Três vezes É louco Não, mano, os caras que jogaram mal, mano A Red não tinha como, mano A Red não tinha como, mano É, muito ruim Não tem chance nos play-offs, né? É foda quando o cara não joga bem na rota, mano E fica 3x0 Vocês não vão olhar pra fora, não? Não, é da minha dúvida Não tem que imaginar que vocês seriam assim Vai, caralho Vai, 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 vai Rapaziada Rapaziada Obrigado Sei lá Do caralho isso aí Agora eu convido que você ser crime Não Posso ser crime? Jojo, vou ser multimovimentacional agora Não, não, não Não, tá tudo liberado Tá tudo liberado, vai Vai Cara, eu acho que eu falo em nome de nós dois Obrigado Cê é louco Essa é a maior alegria que vocês podiam dar pra gente Orgulho fudido de vocês Que tava nem brigando lá pra fora Foda-se O que tiver que ser, vai ser Pra gente isso daqui é só a reafirmação do que a gente acreditou Três anos atrás A gente sabe que todo mundo passou junto um monte de coisa De não deixar vocês subirem, de depois botar na fogueira Depois tirar, pôr de novo, enfim Normalmente o Guigo e o Avengers lá no começo Mas assim, vocês veem que tudo compensa Acho que esse título é pra mostrar pra mim pelo menos Que assim, naquilo que a gente botou fé e acreditou deu certo E é o que eu falei antes do jogo Não vai ter line pra mim melhor do que essa Posso... O coração envolvido que a gente tem com vocês Tipo, porra, não podia ser melhor Pode ser daqui cinco anos, dez anos a gente ganhando um monte de CBLOL com outras lines Não vai ter sentimento igual como foi A afinidade que a gente tem com cada um de vocês As brincadeiras A gente acompanhando vocês todo dia Vocês são do caralho, molecada Parabéns Do fundo do nosso coração Obrigado Obrigado De verdade E agora vamos Faz história ali VAMO 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 E aí